E, tipo, não me expor. Eu faço nutrição, eu tô no quinto termo, que no caso é o início do terceiro ano. São quatro anos ao todo. Ai, gente. Marcele, muito obrigada pela Rosinha, amiga. Ai. Me deu uma embaraçada. Amanhã a coordenadora disse que quer falar comigo com a psicóloga. Tô um pouco ansiosa. Nossa, eu gosto muito das duas, mas eu acho que eu escolheria Billie Eilish. Eu gosto mais da vibe das músicas dela, mas não dá contra a tela, eu gosto bastante também, deixa eu até. Faço. Mas só que a psicóloga, no caso, é da faculdade. O que eu me sinto menos confortável ainda. Porque não é minha psicóloga, né? É uma pessoa que eu tô, tipo, acostumada a conversar, não vou ter intimidade com ela, né? Não, provavelmente não vou conseguir me abrir tanto. Estudo aqui ano, eu tô no terceiro, início do terceiro ano da faculdade, quinto termo. Eu tô fazendo nutrição. São oito termos ao todo. Amigo, você pode ter, tipo, tem ansiedade, tem qualquer outra coisa. Quando você vai na terapia pela primeira vez, eles julgam se você precisa ou não. Se você não precisa, você é liberado. Só que, assim, geralmente você descobre tanta coisa na terapia. Só que, tipo, não coisa ruim, é porque você acaba se descobrindo, entende? Enfim, né? Gente, o negócio tá aqui, praticamente, saiu. Por isso que eu tô conseguindo falar normal, né? Ô, ótimo. Terapia é assim mesmo, né? Porque você tem que se abrir muito pra falar. Então, é normal que, de início, você não consiga abrir tanto. Só que, quando você vai se abrindo, a psicóloga ou o psicólogo consegue entender mais do seu jeito, sabe? Tanto que, por exemplo, eu, eu tenho minha psicóloga suspeita de borderline e eu tenho TDAH, não sou diagnosticada, mas eu tenho. E aí é complicado, entende? Também tem que falar pra essa outra psicóloga, tem que explicar. Porque a minha outra psicóloga, ela já entende. Que eu tenho dificuldade porque eu tenho isso, entende? Sei lá. Amigo, eu não acho que você tem que ter medo. Eu acho que te dá mais liberdade. O TDAH é uma coisa... Gente, você ser diagnosticado não significa que a partir de agora você tem. Significa que você sempre teve e agora foi descoberto de verdade o que é. E a diferença é que você vai conseguir ser medicado. Com mais eficácia. Dependendo da situação, você consegue ter alguns benefícios. Por exemplo, eu na faculdade consigo ter um tempo a mais pra entregar alguns trabalhos. Eu também consigo fazer trabalho, se eu quiser, com uma pessoa específica pra me ajudar. Entende? Esse tipo de coisa assim, eu tenho mais tempo nas provas por causa da desatenção. Só que isso eu preciso estar laudada. Você consegue alguns benefícios por causa do seu transtorno. Depois eu nunca mais fui, minha mãe remarcou e nunca mais fui lá marcar. Entendi. É complicado. Eu faço terapia já faz um bom tempo. Eu não lembro quando eu comecei. Acho que talvez em torno de quatro anos. Acho que é por aí. Eu só vou tentar encostar. Cara, assim, eu e a minha única melhor amiga. Eu não tenho outra melhor amiga. Não tô falando isso porque, nossa, ninguém entra mais. Não, eu só tenho ela. Tipo, só tenho ela. Eu tenho outras amigas, mas... Ninguém é tão próximo assim igual ela. É que, assim, esse ano, acho que junho, julho, sei lá, a gente vai fazer dois anos de amizade, entende? Acho que é por aí. Acho que é mais pro final do ano, mas a gente faz dois anos de amizade. A gente se conheceu antes disso, mas a gente só virou amiga mesmo por aí. Tá bom, amigo. Vai lá. Amanhã a gente se fala, então. Eu tenho um iPhone 13, amigo. Amiga. Tá bom. Amanhã a gente se fala. Tchau. É que, assim, eu acho que você tem que estar preparado mentalmente, sabe? Você tem que estar preparado. É que, assim, eu não sei o porquê da sua ansiedade, né? Mas, dependendo, tem muita coisa que pode atacar a sua ansiedade. Então, tem que cuidar disso, né? O certo é... A terapia ajuda muito você a se preparar, a psicologia é muito boa porque a gente ajuda a te conhecer, sabe? Então, é bom pra mim, então, não é a questão que é melhor nem ter, sabe? Tipo, você é ser humano, entende? Você, entende uma coisa, gente? Pessoas neurodivergentes, pessoas que têm TDAH, autismo, ansiedade, depressão. Então, você não tem culpa de ter isso. Você é um ser humano como qualquer outro, tá? Você merece respeito. Você merece ser acolhido. E você merece empatia. Entende? Você acaba tendo um pouco mais de dificuldade. Só que tem um porém. Você, por ter essas dificuldades, você não é nenhum ser iluminado perfeito, entende? Você tem suas dificuldades e você tem que ver isso e tentar melhorar.